O trompetista que respira tensionando os ombros, erguendo os ombros em direção à orelha, puxando o ombro para cima, ele faz o que? Ele tensiona o corpo para tocar trompete. Se o seu ombro está tensionado, a sua mão, o seu braço vai ficar tensionado. Com o ombro tensionado e o braço tensionado, o que você faz? Você força, 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 força e força. E não é isso que a gente tem que fazer para tocar trompete. É por isso que você não deve, independente da técnica de respiração que você usa, erguer os ombros. Só que para essa técnica que eu vou ensinar no episódio de hoje, é mais do que um erro. Se você estiver fazendo a técnica de respiração que eu vou ensinar, erguendo o ombro, é muito mais que um erro. Você está literalmente se prejudicando para sempre, porque vai criar um vício em você que você nunca mais vai respirar de forma saudável. Você vai erguer tantos ombros que vai chegar uma hora que você vai ter dores, que você não vai conseguir tocar o trompete bem. E é por isso que você não deve erguer os ombros em hipótese alguma para tocar trompete. Independente da respiração que você use, os ombros devem sempre ficar abaixados. A gente não pode erguer o ombro. E eu tenho o ombro alto. Se eu simplesmente relaxar o meu corpo, olha como o meu ombro fica. Ele é um ombro um pouco mais erguido, porque tem pessoas que tem o ombro para cá. Aqui eu estou puxando o meu ombro para baixo. Tem pessoas que tem o ombro até um pouco mais alto que o meu, dessa forma. Esse é o meu ombro normalmente. O que eu não posso fazer é isso aqui, é erguer os ombros de forma exagerada em direção à orelha, como se a gente quisesse tampar os ouvidos com os ombros. Não! Se você faz isso, se você tensiona o ombro para tocar o trompete, para respirar, para usar as técnicas de respiração, o seu estudo é nulo, a sua respiração não vale de nada e você com certeza só vai machucar os seus lábios. Para não machucar os lábios, para ter um bom padrão nos agudos, para ter um bom som, para conseguir ter uma resistência para tocar várias e várias músicas, jamais erga os ombros. Só que não foi sempre que eu usei essa respiração. Na realidade, quando eu comecei a tocar trompete, eu aprendi uma técnica de respiração que o meu professor ensinou, onde eu tinha que inflar o abdômen, certo? Que é essa técnica de respiração aqui, que é quando eu faço... Só que o que acontece? Essa técnica de respiração com o abdômen, não usa o corpo inteiro. E por não usar o corpo inteiro, eu não conseguia comprimir o meu ar dentro do corpo. Eu não tinha um bom controle da compressão do ar dentro do corpo. E o que acontecia? Eu precisava forçar para tocar trompete. Então, quando eu comecei a conhecer essa técnica de respiração, eu comecei a ver que, quando eu usava ela, eu não fazia esforço nenhum para tocar trompete. Muitas vezes eu ia tocar uma nota pianinho e eu forçava tanto com a respiração de abdômen, que a nota não saía. Só que quando eu respirava com o corpo inteiro, quando eu aplicava a técnica que eu vou ensinar para vocês, eu conseguia tocar o pianinho, sabe? Tocar com o volume bem baixinho, lá na região aguda, de uma forma muito tranquila. Eu conseguia controlar as notas agudas de uma forma muito mais de boa. E eu jamais conseguiria fazer isso aqui, ó. Com um som pequenininho, controlado, somente colocando a nota aguda ali com o controle do meu ar, eu jamais ia conseguir fazer isso com a outra respiração. Então, eu percebi que essa respiração, ela gastava muito menos energia do meu corpo, eu não forçava para tocar trompete, e quando eu precisava tocar uma nota aguda forte, e eu usava essa respiração que preenche todo o meu corpo, essa nota saía, ó. Sabe? É uma coisa de controle do nosso ar, que faz com que a gente atinja as notas agudas com uma facilidade tremenda, sem precisar machucar os lábios. Só que isso não foi algo que veio da noite para o dia, eu tive que estudar, eu tive que buscar informações, e eu, quando eu percebi que essa técnica de respiração era a que eu deveria levar para a minha vida, o meu nível de trompete começou a fazer assim, ó. Porque o meu sonho era tocar primeiro trompete, o meu sonho era conseguir solar, tocar na região aguda. Hoje em dia eu consigo fazer isso com muita facilidade. Por quê? Porque eu sei respirar da maneira correta. E eu lembro de um aluno que ele respirava com o abdômen e ele sentia dores, dores abdominais. E um dia ele foi no médico e o médico disse que ele estava começando a ter um problema de hérnia de disco. Ou seja, um aluno super estudioso, que tinha facilidade com trompete, ele respirava sem usar a capacidade máxima do corpo. Ele respirava só com o abdômen, só com a parte baixa. E isso começou a trazer prejuízos gigantes. Ele começou a forçar tanto o trompete que a hora que ele percebeu, ele já estava tendo dores no abdômen de tanto forçar o trompete contra os lábios e para aliviar essa força, forçar o abdômen. E aí, com essa balança desequilibrada, ele quase desenvolveu uma hérnia de disco. Ele quase teve um problema de saúde grave porque ele não respirava com o corpo inteiro. Quando eu passei essa técnica da respiração, que a gente usa todo o nosso corpo, dessa respiração total, quando a gente usa a técnica de respiração total, que é a técnica que faz a gente tocar as notas agudas, quando eu passei essa técnica para esse meu aluno, foi bizarro. No mesmo dia, ele era um aluno que não tocava mais do que a nota dó 5 ali, que seria essa nota aguda aqui. Quando ele foi tocar e ele usou essa respiração total usando todas as ferramentas do corpo, foi até bizarro, porque ele tentou tocar essa nota dó e saiu uma nota minha. Aqui, eu nem precisei encher o meu corpo completamente de ar, mas só de eu ter colocado o ar desde lá de baixo para cima eu já atingi essa nota com muita facilidade. E o ombro baixo, de novo. Então, para a gente tocar as notas agudas, a gente precisa conhecer as técnicas de respiração. E quando esse aluno meu conheceu a técnica necessária para tocar as notas agudas, no mesmo momento, ele conseguiu tocar uma nota que ele nunca havia tocado. Ele tocava até a nota dó agudo e do nada ele conseguiu tocar a nota mi, simplesmente usando essa técnica de respiração.